Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo, manos Hoje estamos aqui no Need for Speed Hit mais uma vez e galera, vamos fazer a tunagem aqui da Lamborghini Coutash Acho que é assim que pronuncia o nome dela e calma galera, eu sei que vocês querem o Polestar Mas o Polestar vai sair ainda essa semana, tá? Até sexta-feira aí eu vou postar pra vocês aí como é que você consegue pegar o Polestar Lembrando que é só pra PC, tá? Infelizmente aí é só pra PC Mas até sexta-feira eu vou postar pra vocês aí o tutorial de como pegar o Polestar, certo? Eu vi lá que vocês bateram a meta de mil likes, demorou, muito obrigado mesmo de coração E vamos lá galera, vamos fazer essa customização aqui, tá? Vou começar aqui pela performance, mas antes, se você ainda não deixou o seu like, já deixa aí o like pra ajudar, né? Pra fortalecer aí o canal e é nóis, manos Vou fazer aqui a troca do motor, ela tá com o V12 A gente pode colocar um outro V12 nela, hein? Deixa eu ver aqui Ó, tem esse daqui O V10 E tem esse E agora, hein? Esse aqui também é bonito, hein? Não, esse aqui não Galera, eu vou colocar esse daqui, cadê? Ah, mano Vou colocar esse V10, vai Eu gostei desse barulho aqui Vou colocar esse V10 Certo? Vamos aqui colocar as peças Eu ainda não tenho o Vira Brequim Supremo Mas tem o ECU Tenho o arrefecimento E Exaustão também eu tenho Beleza Então ela vai ficar boa, hein galera? Acho que ela vai ficar boa No final do vídeo eu vou sair lá pra fora e fazer um top speed com ela Pra ver como é que vai ficar Como é que ela ficou Biturbo Turbocompressor Biturbo, vai Aqui o Nitro eu vou colocar um galão só de 12LB 368 já, hein, mano? Suspensão eu vou colocar de pista Tá? Aqui Em freios eu vou colocar o mais top, né? E em pneus eu vou colocar de pista também Ou de exibição Deixa eu ver aqui Ó, tem aqui o de pista E exibição É, eu acho que é melhor de pista Agora de pista Galera, breve aqui eu posto pra vocês também Ah... Meu recorde pessoal de drift Eu já postei um vídeo E pretendo postar mais um pra vocês, né? Eu pretendo postar vários, na verdade Em outras corridas Pra mostrar pra vocês aí meu recorde pessoal E também pra ver o recorde de vocês Que vocês deixam nos comentários Beleza? Bom, finalizamos aqui o performance E vamos então aqui pra parte visual do carro Tá? Eu vou deixar ela em estilo quadradinho assim, galera Só que eu não sei se ela vai ficar baixa Eu acho que não, né? Mas eu vou colocar só pra ver Posso fazer também o teste, né? Deixa eu ver aqui já em suspensão E rebaixar ela Aí Aí dá pra gente montar aqui agora outras peças E ver e ter uma noção É, ó Assim ela fica bem mais baixa E aqui também Eu vou colocar redondinho, galera Fica melhor Eu gosto dela rebaixadinha assim Deixa eu desligar ela aqui, né? Esse barulhinho chato Deixa esse farolzinho aqui pra fora Né? Só o zoinho aparecendo Ó, aqui pra combinar Com as saias laterais Os fenders Tem que colocar isso daqui Então eu vou colocar Deixa eu ver aqui um divisor Legal Mas isso aqui é bonito Vou colocar esse divisor aqui, manos Capô Tem esse com entradinho Vou colocar também Vocês devem estar esperando pra ver a parte traseira dela, né? Que eu deixei na thumb Eu também não acreditei quando eu vi, manos Vou colocar esse retrovisor aqui, vai Não queria não, mas vou colocar As rodas eu vou deixar pra mexer depois Aqui a lateral tem essa Deixa eu ver Assim de longe Ó, essa E essa Eu acho que assim ficaria mais legal, né? Ou essa Deixa eu ver primeiro aqui Os fenders laterais traseiros Vou colocar igual da frente Pra combinar, né? Não ficar tão diferente assim E vamos aqui agora ver isso daqui Então Distância É, isso aqui acho que ficou melhor, hein? Vou deixar isso Bom, aqui já foi Aqui já foi Luz traseira Vou colocar isso daqui de LED Vou colocar aqui também a placa, né? Sempre esqueço de mexer nas placas, galera Mas agora eu pretendo não esquecer mais LG Games Colocar aqui Essa placa prata Eu sempre deixo também a placa prata Nessa aqui eu posso deixar diferente, né? Será que eu deixo? É, eu vou deixar a prata com a amarela Já é uma grande, né? Uma grande mudança E aqui, galera Tem uma parte esperada, né? Pum Remove, mano Olha isso, mano Que insano Nossa, mano Não cheguei a ver isso aqui, não Olha Não, mas aí fica meio estranho também E aí, não Esse aqui fica legal Mas eu ainda estou achando muito exagerado Eu acho que sem nada fica melhor ainda É, sem nada fica melhor E escape, galera? Vamos ver aqui um escape legal Tem esse, esse Este E esse Não Mais ou menos aqui é esse Mas é quadrado Eu não gosto Eu particularmente não gosto Eu vou deixar o original, galera Vou deixar o original mesmo Tá? Pneuzão muito largo, mano Você está louco Colocar um aero aqui também Olha, esse aqui é bonito Esse aqui é bonito Só que é muito grande Nossa, formato de V também Meio estranho, né? Mas Gostei É meio estranho, mas eu gostei Também tem esse Esse daqui normalzinho Também tem esse aqui E esse E o baixinho Não, eu vou colocar esse aqui, galera Esse aqui, tá? Deixar ela bem diferentona E agora vamos para as rodas, né? Que acho que é a melhor parte Pneuzão Esse pneuzinho aqui Não vou colocar a Toyo, não Vou colocar a da Da Aiders Trocar a roda Agora a roda Eis a questão Que roda que eu vou colocar aqui? Que roda Acho que na Thumbnail vocês já viram Que roda que eu coloquei, né? Mas Não faço a mínima ideia De qual roda que eu vou colocar Tem que ser uma roda que combine com o carro, né? Não dá para me colocar a mesma roda Que eu coloque em outros carros aqui Senão vai ficar meio estranho Essa daqui Fica até que legal Mas você queria Para mais Para ficar melhor ainda Teria que ter uma borda Aí ia ficar Louco Ah, tem a da Work, né? Tem essa Tem a da Work também Ó, tem Aquela Tem essa estrela aqui Que eu acho que fica legal Colocar nele Né? Nessa Lamborghini E tem essa daqui Da Work Que tem mais borda Tem essas aqui também Que eu acho que fica legal Ó Eu coloco essa daqui Na frente E essa daqui Que tem mais borda atrás Eu acho que fica legal assim, né? Vou deixar assim Eu vou querer a mesma cor Da roda traseira Tá, galera? Então eu vou lá na roda traseira E mudo a cor Para cá Para mudar aqui Na roda dianteira Então eu vou trocar aqui a pinça Poxa, a pinça da Lamborghini É bonita Por que não estava equipada? Eu vou deixar a pinça da Lambo, mano É mais bonita Vermelhinha Deixa eu ver se lá atrás tem, né? Mas eu vou deixar essa da Lambo Mais bonita Deixa eu ver aqui atrás Cadê disco? Pinça Tem Vou deixar elas Bem mais bonita Com nomezinho Tal Vamos aqui na roda traseira Vou pegar a cor disso aqui E colocar nas todas as rodas Certo? Só na borda aqui Que eu vou dar uma escurecidinha Não Deixar metálico Cetim Brilhante Único É que eu posso dar um brilho a mais Certo? Eu não gosto muito da cor cromada Beleza? Olha só, mano Tá bonita Tá bonita, hein? Tá bonita Essa traseira, meu amigo Eu vou procurar aqui uma plotagem pra ela Tá? Pra essa Lamborghini E aí eu volto com vocês Galera Achei essa plotagem aqui E gostei muito Tá? Então eu vou deixar essa Ela tem uns adesivos no vidro Na lateral Coisinha boba Vou deixar essa aqui mesmo Vou negativar aqui um pouquinho a roda Tá? Pra achar ela bem bonita Som Essa parte aqui É a melhor Pra achar ela bem bonita Mano, que insano, né, mano? Você tá louco Eu não vou colocar nenhum, galera Eu até que gosto, mas não vou colocar, não Vou só colocar a suspensão aqui pra baixar um pouquinho mais E é assim que ficou aí a nossa Lamborghini, tá? Mano, eu gostei demais Mas eu sou muito suspeito pra falar que ficou bonita ou não Então, deixa aqui nos comentários a sua avaliação de 0 a 10 Comenta aí o quanto que você achou, né, que ficou bonita ou não E vamos lá pra fora, galera Que eu vou mostrar pra vocês, né Um topzinho speed com ela Uma aceleraçãozinha bacana Pra vocês verem também como é que ela ficou lá fora, tá? Mano, eu gostei muito, mano Eu gostei muito Olha essa traseira, mano Beleza, mano O som dela ficou muito metálico Depois eu arrumo Olha isso, mano Vamos arrumar aqui E aqui Olha, mano Você tá louco, velho Ela parece que ela levanta a frente, mano Gostosa isso de pilotar, hein Ó Andar muito, mano Sem nitro Lembrando que não tá com as peças Supremo Plus Meu amigo, na hora que eu abrir essas peças Com licença Vamos voltar aí Agora, voltando, eu vou apertar o nitro Deixa eu chegar naquela parte reta Tomara que eu não bata também, né Porque se eu bater aí Já era Não é complicado Uia, uia, mano Agora Mano, não consegui ver A velocidade dela final Não consegui ver aí O quanto que ela alcançou Mas se vocês viram aí Prestar atenção Comenta aqui embaixo Aqui embaixo também Pra mim ver Beleza? E é isso, galera Manos Sem palavras Eu gostei demais desse carro, mano Sem... Mano Gostei muito Sem maldade mesmo Mas eu queria saber de vocês Então deixa aqui nos comentários Galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreva aqui no canal Se não for inscrito E eu, Bruno Nessa Um grande abraço Valeu E... Fui! 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 E... Fui! E... 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 Obrigado.